Olá, companheiros e estrelinhas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Chegando com uma resenha no canal de uma toalhinha umedecida, no caso, essa daqui, Mili, da embalagem azul. Então, se você já gosta desse tipo de vídeo, tipo de conteúdo, não desgruda. Se você é novo ou nova, se inscreva no canal. Nesse botãozinho vermelho, ativa o sininho e vamos deixar o like. Vamos pro vídeo! Então, pessoal, essa toalha umedecida da Mili, dessa embalagem azul, aí vocês estão vendo um azul bem clarinho, mas ele é um azul, mas não é tão clarinho assim não, tá? É só na câmera, na imagem que você tá vendo. Vamos começar por partes. Ela já está no finalzinho, deixei só algumas pra poder fazer essa resenha de maneira específica, mostrando direitinho todos os detalhes pra vocês. Aqui no canal nós já temos uma resenha, esse das Mili, só é da outra, da embalagem dourada, Love Care. Vou deixar nos cards, tanto ela, essa resenha, como eu vou deixar também outras resenhas de toalhas, lenços e fraldas aqui no canal. Começando aqui, ó, Mili, né? Tem um coraçãozinho, né? Que é característico da Mili. Aí tem Mili, aqui já coloquei logo o valor, 5,50 e coloquei aqui novamente. Gente, essa toalha umedecida, ela tem um bom custo, excelente custo-benefício. Tô indo arrancar aqui, ó. Quando eu vi o valor, eu até pensei, eu não dei nada por ela, na verdade. Eu olhei pra essa, pensei, eu vi 50 unidades, eu vi milho, eu digo, não, vou levar pra testar. É a primeira vez que meu filho usa dessa daqui. As imagens, olha só. Tem aqui, ó, com depantenol, a extrato de calêndula e também extrato de camomila. O interessante é que esses componentes, todos eles, também tem na outra toalha umedecida, bem parecido. Vindo pra cá, temos aqui, ó, fórmula à base da água, produto não oleoso, também são as mesmas informações, praticamente, da outra toalhinha. É 50 unidades, 20 por 13 centímetros, também é o mesmo tamanho. Toalhinhas umedecidas, contém 50 unidades de ver brasileira. E vamos fazer, aqui mostrando, é transparente. Abra aqui, que é o, no caso, é o abrir e fechar. Não é o flip top, o outro é flip top, viu, gente? Que eu gosto demais, que conserva e dura muito, muito tempo. Mas, a, ele gruda e desgruda, não é muito bem, não, viu, gente? Aqui, você sente que é bom, mas, com o tempo, acaba entrando o ar. Se você não fechar direitinho, também é muito fácil para você abrir e fechar. Um dos pontos, assim, negativos. Virando! Aqui, temos aqui, ó, é sobre as informações, sobre as toalhas. O que é mais vindo para cá, tem modo de uso, como é que você deve usar. E vocês estão vendo esses três desenhos, essas três imagens? Aqui, deixa bem claro que você pode usar tanto nas partes íntimas do bebê, aí, pode usar nas mãos, no rostinho. Então, isso é maravilhoso. Temos as instruções de uso aqui, também, que eu não vou ler que nem precisa, mas tem aqui os desenhos mostrando. Aqui são precauções, tem a composição dela, que eu tô observando até a composição, gente, eu tô lembrando um pouco que, pelo menos, quase todos da composição fazem parte da outra toalha umedecida, Mille Love Care, também. Aqui a validade, que é dois anos a partir de ser fabricados, da data de fabricação. Aí, temos aqui, também, mais informação. Temos aqui o saque, tudo mais direitinho da Mille. Basicamente, isso que temos aqui, ela é essa tonalidade azul, claro, e aqui já é azul escuro, dourado, branco. Bem interessante, a embalagem é muito atrativa, gostei. Não tem flip top, como eu já disse, então, não gostei muito dessa parte aqui. Mas, também, gente, o valor, cinco e cinquenta. Gente, outra coisa, quando você puxa a toalhinha, ela sai uma por vez. Agora, aqui, que ela começou a... Aqui, ela tá querendo me queimar. Mas, e fica tudo junto lá dentro. Mas, ela sai uma por vez. A hoje, que aconteceu isso? Vamos ver o tamanho, que é vinte por treze. Vamos dar de cobrir. Dá assim. Só que ela, gente, ela é mais espaçosa, ela é mais larga que nas laterais. Ela é maiorzinha. Ela é bem maior. Olha só, ela é bem úmida. Não é aquele úmido, assim, que chega a ser encharcado. Mas, ela é úmida, tá, pessoal? E ela estica muito bem. Não vou nem puxar muito, ó. Porque ela estica com muita facilidade. Vou puxar logo. Mas, antes disso, deixa eu mostrar pra vocês. Conseguem ver as fibras, não? Consegue, pessoal? Tem espaçamento entre as fibras aqui. Ela é transparentinha também. Dá pra ver direitinho a embalagem. Viu só? Pois é. Olha. E ela estica muito. Ela tem uma umidade boa também. Deixa eu testar aqui. Olha. Tá vendo, gente? Não sei se vai cair na minha outra mão. Mas, dá pra vocês verem. Olha. Ela tem um sabãozinho, uma espumazinha. Boa. O cheiro dela, gente, eu achei interessante. Sabe o quê? Porque é o mesmo cheiro da outra. Também, calêndula, depantenol, a base d'água, extrato de camomila. Então, tudo isso poderia ser o mesmo cheiro, né? Mas, é o mesmo cheirinho da outra. Não é um cheiro ruim, gente. É um cheiro bem gostosinho. É um pouco forte até, mas... Arrisco a dizer isso, que é um pouco forte, mas... É um cheirinho gostoso. E ela, quando você tirar, ela tem que usar rapidinho. Mesmo ela sendo bastante... Ela sendo úmida. Mas, ela seca, viu, gente? Da primeira, passando uma vez, ela não sai. Não remove, né, gente? Passa novamente, ainda fica. Mas, se você passar várias vezes repetidas, sabe? Aí, sim, você consegue remover tudo. Mas, fica assim... Só que ele fica, gente, pegajoso, sabia? Isso é um ponto, também, que eu achei, assim, bem estranho. Porque ela é um pouco pegajosa. Você passa assim, você sente, ó. E nas mãos, você sente. Como ela é muito fininha, transparentinha. Você tem que usar várias toalhinhas dessa daqui. Pra poder limpar totalmente o bumbum do seu filho. No caso, ter feito cocô, né? Então, tem que usar várias delas. Por isso que ela acaba bem rápido, por isso. Então, o quê? O custo-benefício é bom. Os ingredientes são ótimos, maravilhosos. Não tem flip-top, mas tudo bem. Daí, eu não vou muito atrás disso aí, não. Pelo valor dela. Mas, assim, é uma toalhinha que eu voltaria a comprar. Com toda certeza. R$5,50, gente. Bem baratinha. Eu pensei que o cheiro também seria diferente da outra. Comprei pra saber se era, mas não. Não é, gente. A mesma pegada da outra Miri Love Care. Gente, se inscreva no canal. Ative o sininho. Deixe seu like pra gente também, tá, pessoal? Fiquem todos com Deus. E que assim seja... E aí E aí